Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a te quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bondança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vem te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão vem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bondança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar, maravilhas sem par, no deserto ao povo fartor. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bondança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bondança se faz, pois com ele seguro serás.